Informação sobre crédito foi o que este grupo de microempreendedores veio buscar nesta unidade do SEBRAE em São Paulo. Olhos e ouvidos atentos às explicações do consultor. Eu venho do mundo corporativo, não tenho experiência na área comercial, principalmente em gestão financeira, em conhecimento de marketing. Então eu estou participando de todas as oficinas, inclusive dos cursos também à parte, como gestão financeira, modelo de negócio, plano de negócio. Buscando conhecimento para poder então entrar no meu negócio com a certeza de que eu vou cometer o mínimo de erro possível. A palestra é uma das ações da Semana Nacional do Crédito, realizada em todo o Brasil ao longo deste mês de outubro. Nós buscamos apresentar uma conscientização sobre o crédito, principalmente mostrando que é necessário você ter informações sobre o negócio, para que você possa ter um direcionamento melhor sobre qual o valor que você precisa, para que você vai estar utilizando. Conscientizar sobre a importância de ter um planejamento antes de mais nada, antes de você assinar qualquer tipo de contrato. A Semana Nacional do Crédito é uma das ações do governo federal para incentivar e apoiar o microempreendedorismo no Brasil. E além da orientação técnica do SEBRAE, a iniciativa traz uma parceria com sete bancos e instituições financeiras, que vão oferecer nove bilhões de reais em crédito, para que os microempreendedores possam ampliar os negócios e equilibrar as contas da empresa. Na Semana Nacional do Crédito, o primeiro contato com representantes dos bancos pode ser feito já nas unidades do SEBRAE, numa conversa com os agentes das instituições financeiras. É importante a orientação, porque assim como a falta de crédito quebra uma empresa, o crédito exagerado também pode quebrá-la. Então é importante a gente, aqui com o SEBRAE, através desse espaço, entender o que o cliente faz, entender o que ele quer, e aí então ofertar o melhor produto possível para ele. O engenheiro Ciro Bernardes Jr. tem uma consultoria de meio ambiente. Ele negocia um empréstimo para trocar um financiamento que já tem por outro com juros menores. Conversou com o representante do Banco do Brasil e pretende fechar o empréstimo nos próximos dias. Conversei, eu vi e foi bastante produtivo. Eu acho que me deu algumas coisas concretas de como eu posso caminhar daqui para frente. Os pequenos negócios representam quase 99% do total de empresas ativas e são responsáveis por 27% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país. 70% da renda das pessoas ocupadas no setor privado e aproximadamente 44% da massa salarial das empresas também vem das micro e pequenas empresas. E nos últimos 10 anos, a participação do Simples na arrecadação total dos tributos federais quase que dobrou. Avançou de 4,2% para 7,9% das receitas. Todo esse desempenho reforça a importância e a necessidade de oferecer e facilitar o crédito para as micro e pequenas empresas, mas sempre com orientação. Você precisa ter uma ciência sobre qual é esse valor, o quanto que a empresa pode necessitar de capital, se ela consegue pagar isso, em quanto tempo que vai estar pagando esse capital. Porque o interessante, o importante é que a empresa não vai pagar juros necessários.